Por que ser a primeira aceleradora Cannabis do Brasil? Hoje a Cannabis é uma opção terapêutica que já virou uma realidade no mundo todo. Alguns países com uma regulamentação muito mais evoluída que o Brasil. Mas cada dia mais, com essas regulamentações favoráveis, as empresas, as academias estão investindo tempo, energia, dinheiro nas pesquisas científicas, nos estudos clínicos. E cada vez mais isso se torna uma realidade médica. Totalmente fora do estigma social, recreacional, com foco na medicina e no paciente. E se tornar a primeira aceleradora no Brasil e na América Latina de startups voltados a Cannabis medicinal foi um movimento estratégico da nossa empresa. Um movimento onde a gente deslumbra e visualiza atuar no mercado auxiliar. Nosso objetivo inicial não é tocar planta, não é trabalhar com produtos, e sim trabalhar com tecnologia, inovação, serviço, porque está sendo desenvolvida uma nova cadeia produtiva. E essas são partes da cadeia fundamentais para que essa nova modalidade médica cresça com responsabilidade, com confiança, realmente com uma estrutura, uma base sólida dentro desse mercado. Quais são as características das startups que possam vir a ser aceleradas por vocês? O que vocês estão buscando? Nós estamos buscando soluções que resolvam dores reais no mercado. Nós sabemos que é um mercado novo. O mercado da Cannabis medicinal já é em si uma disrupção. E as tecnologias, toda essa transformação digital que o mundo está presenciando, elas vão ser a construção do mercado de Cannabis medicinal. Então, nós buscamos empresas inovadoras, empresas especialistas nessa área, times diferenciados e tecnologias que possam ser aceitas a nível global e não somente regional. Vocês não temem que haja um preconceito com relação à aceleradora pelo fato de tratar do tema Cannabis? Não. Como nós somos focados na área médica, esse estigma, esse preconceito, na verdade, ele já é presente na classe médica, até com pacientes. Mas isso faz parte do processo. Esse é um desafio para a nossa empresa, realmente preparar o mercado, educar o mercado e mostrar que uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós não estamos falando de médico, nós estamos falando de uma efetividade no tratamento altíssima. E isso faz parte, nós sabíamos desde o começo desse desafio. E para a gente, quanto mais esse desafio vir à tona, melhor, porque realmente potencializa e o nosso negócio ganha mais corpo e força. E quanto que a Cannabis tem de recursos para fazer essa aceleração? Quantas startups vocês planejam acelerar no primeiro momento? Nós começamos o nosso primeiro ciclo de aceleração em 2018, com duas startups próprias, no modelo de Venture Builder, até para validar o programa de aceleração que foi desenvolvido. Agora, para 2020, nós vamos abrir uma nova chamada. Agora, já ganhou uma massa crítica de projetos. Em 2017, quando nós iniciamos, não existiam muitos projetos. Agora sim, a gente está recebendo bastante aplicações de projetos interessantes, projetos que realmente têm um potencial não só aqui no Brasil, mas a nível global. E daí, não temos um número certo, nós não temos um programa engessado. Realmente, cada startup vai demandar de algum tipo de serviço, de algum tipo de capital financeiro. Nós vamos adequando caso a caso, mas para 2020, nós temos a pretensão de acelerar duas até quatro startups. Essa é a nossa realidade, a nossa meta. Só Brasil ou Brasil e América Latina? Brasil e América Latina. É claro que nesse início, o foco principal é Brasil, mas essa chamada nós pretendemos fazer a nível América Latina.